Boa noite, boa noite, queridos irmãos, queridos amigos, passando bem rapidinho aqui para desejar um ano maravilhoso para todas as pessoas, para todas as pessoas que estão sempre pertinho de mim, eu só tenho agradecimentos, muitos agradecimentos, deu uma falha aqui, peraí, desculpa, vamos lá, voltei, bom, é isso aí, eu queria desejar de todo o coração um feliz ano novo, eu desejo todas as bênçãos que os seus corações forem capazes de imaginar vocês viverem, a gente quando para e diz assim, um ano novo que se inicia, fatalmente a gente acaba pensando no passado, mas a gente tem que pensar nesse ano como um ano de grandes conquistas, nós tivemos, todos nós crescemos, todos nós alcançamos novas visões, novas formas, novos formatos, nos esforçamos para isso, então a gente tem que ser grato dentro do coração para essa passagem de ano que tenha muita gratidão para preencher seus corações, muita gratidão, porque isso é o principal, a força do amor que a gratidão traz, eleva a nossa frequência e nos faz crescer dentro de si mesmos, numa abundância infinita onde tudo é possível ser realizado e vamos lembrar que 2024 é o ano 8, lembram que eu coloquei isso esses dias para vocês, as infinitas possibilidades do universo, não tem a ver com outras coisas de paralelos de teorias não, é a potencialidade universal, então a gente tem que pensar que tudo aquilo que a gente levou tempo aqui galgando, aparando arestas, construindo novos pilares, construindo novas estruturas, nós fomos passo a passo galgando o nosso melhor e hoje com certeza muitos de nós somos a nossa melhor versão para que a gente possa abraçar 2024 com muita esperança, com muita fé, com amor no coração e que o amor possa ser a estrutura maior das vossas vidas, é esse o meu desejo para 2024, que vocês tenham bastante fé, que vocês continuem se doando, se dedicando para as suas construções e que vocês alcancem e conquistem o melhor que é possível nesse momento, nós vamos ter um mundo melhor, isso eu tenho absoluta certeza, nós temos um ano aí um pouco desafiador 2024, mas vão vir muitas coisas boas e nós estamos na reta final da conclusão da era de aquário, onde a gente vai conquistar somente as bendições da nossa existência, um beijo no coração de todos, muito amor, muita luz, eu estou aqui na Estância Buda Gautama com minha família, a gente passando aqui a véspera de ano, comemorando a vida e eu desejo onde quer que você esteja, que você comemore a vida com um grande beijo do meu coração para o seu, muita paz, muita luz e tudo de bom para todos vocês, muito obrigado por esse ano de 2023 que estamos juntos e vamos continuar juntos mais ainda para 2024, realizarmos juntos muitas coisas boas neste mundo e multiplicar o bem maior, multiplicar a luz, multiplicar as bendições que todos somos merecedores. Um beijo no coração, feliz 2024!